Ei, guarda-espada. Ele não é nenhum demônio. Ele é só um funcionário do restaurante onde eu costumo ir. Ele faz umas batatas fritas requintadas. E até eu fui aprendiz dele uma época. Então, eu garanto a identidade dele. Batatas fritas requintadas. Aprendiz. Um dos meus principais generais foi aprender a fritar batata. Ela ama tanto batata assim.